Na minha vida Eu tive a mente despertada com o fato que ocorreu O rei Herodes morreu comido de bicho Destruído como lixo porque não deu glória a Deus Na Babilônia houve um rei tão exaltado Exigiu ser adorado, pensou que era Deus também Como animal em um pasto habitou Pois Deus disse eu não dou minha glória pra ninguém Mas eu dou glória, canto glória Vejo glória, vivo sempre dando glória E mais glória eu quero dar Quem não dá glória não tem vida de vitória Mas só tem vida de glória Quem dá glória é Jeová Mas eu dou glória, canto glória Vejo glória, vivo sempre dando glória E mais glória eu quero dar Quem não dá glória não tem vida de vitória Mas só tem vida de glória, quem dá glória é Jeová Lá no deserto quando abriu o mar vermelho E passaram a pés enxutos entre as águas os hebreus Foi o exército inimigo sucumbido E o povo como ouvido gritavam glória a Deus Morte carmelo, profetas de Baal choram, se cortam e imploram Porém nada aconteceu Ele azora e o fogo do céu desce E o povo agradece dizendo glória a Deus No céu que um dia alguém disse eu sou grande E acima do Altíssimo eu coloco o trono meu Não dava glória e pecado foi achado Lá de cima foi lançado como o raio ele desceu Mas eu dou glória, canto glória e vejo glória Vivo sempre dando glória e mais glória eu quero dar Quem não dá glória não tem vida de vitória Mas só tem vida de glória, quem dá glória é Jeová Só dando glória, cantando glória, cantando glória, vivendo em glória, dando glória a Jeová Só dando glória, vivendo em glória, cantando glória, dando glória a Jeová Dando glória a Jeová